Domingo, vem aí o Rodriguinho, faz o cruzamento, gol contra! Gol do Corinthians! Gol do Rodriguinho, cruzamento desviado, o juiz pode dar gol a favor do ataque, um gol do defensor, mas é gol pra torcida comemorar a arena! Vai todo mundo, lógico, cumprimentar o Rodriguinho, fica todo mundo de olho ali no Chorran, ó, o contra-ataque nasce, a bola foi esticada, um bom toque do Clayson, o Rodriguinho vem, e ele cruza a bola, né, claramente ele cruza a bola! Quem desviou a bola, na verdade, foi o Pernia, o camisão número 3!